Música É galera, aqui é uma passagem das carretas Passando carregada aí Bati aqui nas pneus, galera Música 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 E aí do que vem pela frente aí, você vai ver. É o rali do sertão. Aí, aí. Vem até ele. Pula por dentro d'água, por todo canto. Aí. É o próprio rali mesmo. Rali do sertão, esses carros. E a Federal vai dando a boa. Aí, moto também aí. Aí, a moto. Aí, isso. Vem pra uma aí. Ah, é grande, ó. A locomotiva é grande. A locomotiva é grande. A locomotiva. A locomotiva é grande. Ah, é grande. Aí, dois. A locomotiva é retro. Amém. 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 Pois é, galera. A sequidão, como eu falei, não estou vindo da semana passada, né? Ontem cedo mesmo. Nós pegamos uma garolinha ontem, quando eu vinha, né? Uma garolinha ainda, mas só para abaixar a poeira. Esse aqui não permanece, do que jeito. Então, vamos lá. 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 . 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 Então galera, valeu, um forte abraço